O que é isso, hein? Que defesa, meu time! Que teamplay! Nossa, eu podia pegar um negócio pra ultar. Vai manter? É a tropa do manter, mano. Faz um react que fiz hoje, véi. Só que hoje eu acordei meio abalado. Por quê? Tem dia que é noite, né, gagadas? É, fala não. Complicar mesmo. E um futebolzinho apelado, tá jogando ainda ou nem? Joga demais. Futebolzinho é o que há. Pô, da hora essas action figures que você meteu e enviando. Fera, né, mano? E eu dei uma viciada, não vou mentir, mas já parei. Fui lá no shopping e comprei uns 40 reais e vendi pra cagar toda torta. Não vê igual, não, no site? Não, cabelo branco com verde, bicho. Que site, véi? Comprei no Oiapoque. Nossa, lá tem só os tenebras, hein? Mas é o verdito. Costa tem, costa tem, costa, costa, costa. Pô, tá avançado aqui, costa. Acho que não vale a pena ir não, viu, MV? Inimigo no ar. Tá com medo, cara, só? Agora eu tô. Fudeu, eu tô com uma bala. Cê é meu, cê é meu, cê é meu. É, velho, põe isso aqui, velho. Bota, homem. Costa, costa, costa. Não bota, não. Spike no chão, A. É, triste. É, que fudeu. O cara veio posto, ó. Pedei cinco jet. Só acelera, mano, dei mole. Dei mole não, né? Acelera aí, Fede. Acelera pelo meio. Ficou aí, deleu morno. Vinga, mata isso. É. Restam dez segundos. Ô, Coz. Ô, Coz. Tá me ouvindo, Coz? Ou morreu agora aí? E o proclubs? É só marcar de novo, Nathan. Coz, uma vez por semana tem que ter um proclubsinho, velho. Vai. É gostoso de jogar. Ô, eles tão com amendoza, vamo engolir aí. Deve ter aqui em cima, rapaziada. Deve ter double também. Seguei double. E aí, mano? Ah, tinha um cara ali. Notou? Não. Tá bom. Nice. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nice. É isso, mano. É isso. Ganhamos, ganhamos. Nossa. Cara, ele tá dando umas baluxa, moleque. Tá jogando isso o dia inteiro, né? Tô não, mano. Juro pra você, mano. Tô dando umas bolas aqui. Nossa. O cara tá tendo nem endereço de onde que ele vai, mano. Tô jogando o suco do Platina. Nossa. O juice do Platina. Exato. Hinchou da, do Bordó, vem aqui. Granada expansiva. Granada expansiva. Infinando granada expansiva. Granada expansiva. Rapaziada, vem aqui. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e o coça tá me ouvindo eu me estresso muito nesse nesse jogo eu sou bronze ruim tá ligado só que cai muito esmoço comigo vou ter teu mas aqui velho eu vou te falar que eu passei por isso você chega no elo que você começa a tiltar você não sai do padrão aí você quer descer para você poder se sentir bom e porque aí você acaba tendo que fazer os caras que estão aprendendo se sentirem mal porque eles são ruins e o cara que é bom continua se estressando que ele joga com cara ruim e odeia ter que jogar contra cara ruim resumindo o cara que é ruim ele só fica mais ruim estressado e o cara que tá aprendendo ainda tem que sair como culpado entendeu certo é verdade aí e 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 aí lhe dá ruim Não posso estar bem O cara já estava dede, dei mole Aí ó, porra Puta, pra que eu fui voltar ali? Eu podia ter firmado a mira Tá bom, tá bom Cuidado com a pica, mano É em jogo, você tá ligado, né? Não, tem muito jogo aqui, mano Só tem que pensar na estratégia, porque eles estão com a menos, tá ligado? Eles estão tendo que dar umas batidas pra acreditar que nós estamos lá Senão a casa cai Ah, eles estão com a menos? Tá com a menos, velho Nossa, que desânimo que não deu aqui agora Nós estamos perdendo com a menos, mas Nada que a gente não consiga fazer um bem bolado aqui agora Ah não, suave, você é louco Vamos fazer um esquema aqui Não existe fuga Oh, mano, aí é difícil, mano Não tem ruim, velho Cagão E nem na gente Entregadão, pelo amor de Deus Não, não tem ruim Não, não tem ruim Vou te encontrar Vamos pegar eles Oh 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 Kossy Cossy Cossy Você está usando qual a sensibilidade nesse G29 aí, viado Aonde eu vou morrer Bora fazer um pé Maluco Se você ficar me zoando, doido, o bagulho Você ficaria doido para você, tá ligado? Aí, ó Muita Aproveita que esses dois eles estão de BH e já se desenrola O diálogo BH é a minha piga, viado Não é BH, não? Parece, viado Os dois falando Parece, né? Eu sou de Minas, eu sou de Minas já, não falo assim no meu estado não. Não falo nada não, velho. Morri, inferno. Vamos voltar, vamos voltar rapaziada, eles nem tem elenco pra virar junto com a gente. Aí ó, ele já era ganhando o ataque, foi tudo ali, foi tudo, hein. Noventa e dois. Aqui rapaziada, eu posso ir sem arma na mão ó, sem arma na mão, o entendimento do jogo é muito simples. Ó, sozinho vim, sozinho plantei. Meu Deus, peguei errado. Tá bom também. Fiquei tchereco, ó, né. Olha eu ficando tchereco também. É pecel, irmão, pelo amor de Deus, não dá cara não, fica quietinho aqui ó. A ult foi péssima velho, eu tinha que ter esperado mais um pouco. Não, eu tinha que ter esperado a minha, minha smoke bem mole. Olha que que amanhã, olha o que que mandou aqui no chat. Eu tiro um. Vou tomar um banho comigo, cagar e beber alguma coisa de amor. Aí já deu três horas da manhã. Não, a intimidade que esse chat tá tendo com o outro aqui é brincadeira. Ô, Júlio, que que é isso, Júlio? Nós tamo convidado aí, Júlio. Você não tem que falar que vai dar cagada não, Júlio. Cagada da madruga ainda, meu Deus do céu, véi. E essa é só se mais fede. O que que é, velho? Depois cagar ainda, se puder acender o fósforo no banheiro pra tirar o cheiro, melhor. Beleza. Beleza. Tô com a spike. Já morreu lá, então só tem três. Ah, gente, mata nós todos, tipo... A gente morreu, pô. Ah, é isso. Que fuga que a race deu, que linda. Cago. Só plantar, meu tio. Mano, achei que Sova já tava lá dentro da C. Ô, o Timber lá voltou, hein, galera. O cara já não tava jogando bem, então isso aí é um ponto... Positivo. É verdade. Mano, tô morrendo de fome. Bora o X1 valendo o iFood. É nada que é o Coringa. Caraca, olha que eu fui inventando, velho. Eu fui inventando agora, velho. Tu tá querendo tirar X1 comigo porque eu sou ruim em tudo, então tu vai ganhar esse iFood? O que é o Coringa? Quem é que é o Coringa? É o vilão do Batman, porra. O que é o J1? O que é o J1? O que é o J1? Ô, vai tomar no... Ó, cuidado, hein. Tem um no i lá no fundo. Tá marcado, viado. Ô, tá viado, viado, cara. Fudeu. Dois bateu o i em troca. Oxe, é o Coringa mesmo, viado? É não, viado. É sim, viado. É o Luqueta, cara. É o Luqueta, cara. É o Luqueta. Confia, confia. O Luqueta primeiro vai tomar novo. Caralho, mano, esse cara ali vara bem, mano. Tem cara aqui, tem cara aqui. Correta destruída! Ah, é duro. Spike no chão, C. Chega de sopa. Fudeu, hein, ô gagadas. Vamos aí, meu time. Vamos aí, meu time, que dá, velho. A esperança é a última que morre, rapaz. É a última que morre. Não, é pior que eu tô um eco seco agora. Seco, seco, seco. Ai, Coringa, manda um salve, pai, que eu venho essa parte de eco seco. Não, Raize, faz essa pra nós aí, irmão. Ainda. Eu tô quebrado. Ó, pago estranho, ó, viado. É nada. Caralho. Vou até seguir a Raze aqui que eu tô achando que ela vai fazer a boa. Nada. Acaba com eles. Acaba com eles. Acaba com eles. Não é. Acaba com eles. Caralho. 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 Caralho, bicho. 108. Sim, Marcelo. Caralho. Oxi. É. Joga uma boa pra ver se ela desce costurando, viado. Caralho, velho. Estamos aqui porque somos os melhores. Não te esqueça disso. Nós tão tomando a estompada aqui nos bombos que a gente tá tentando, velho. Que bosta. Mano, acho que a boa é nós tentar um, dois tempos aqui que os cara tá sabendo exatamente onde que a gente tá batendo, velho. É, pica. Eles não tinham que ter revelado que era o Coringa, não. É, então. Se meu time descobriu agora, o time de lá já descobriu tem um tempo já, mano. Faz tempo, né? Que boquita. O Coringa abriu no bomba. Ô, Renan, você é que podia abrir um bomba aí, né, mano? Tô bem pergada. Ixi, aí, ó. Pô, já nem entra nesse acerto alombrado. Olha aqui, mano. Safado. Pega, Rex. Ó, tem cara virando da B agora. Fumou de onde? Rato. Ah, que isso? Todo mundo lá, o negócio é que... Tá dura 120, né? Se mata pequeno, mano. Vai pro céu! Olha que eu morri. F demais da conta. Nossa primeira do dia foi a bala, ô, gaga. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. 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 Calma aí, gaga, antes de puxar, mano. Calma aí que os cara tá atento, velho. Os cara tá atento. Calma. Calma. Calma, deixa eu mutar tudo aqui. É muito errado eu pegar uma bananinha pra comer ali. Mano, acho que não, velho. Tudo na medida do possível, né? Agora aquele silêncio mortal de tipo, será que puxou? Será que não puxou? Não sei. Então vamos deixar o povo na dúvida aí. Deixa na dúvida. Qualquer coisa eu deixo ali também, ao invés de colher, se tem alguma coisa. Se compensa, né? No seu tempo. Na cozinha? Na cozinha. Vai lá, cara. Compensa. Eu vou ali. Você vai aonde? Na cozinha. Ué? Você vai fazer o que na cozinha, cara? Tem que pegar uma banana e voltar. Você não quer ir pra cozinha também? Ué, mas é o tempo de puxar, será? Ah, não sei. Vou fazer o seguinte. Então eu vou lá na cozinha lá. Ah, você vai na cozinha então? Vou lá. Vou lá. Então vai lá na cozinha então. Então eu fui na cozinha, hein? Ah, eu também fui. Isso que tinha feito. Foi isso aí foi bem? Foi! E aí Caralho, que amassei Cheguei na cozinha lá, chate Tinha logo Manga cortada, biscoito, bisnaguinha Biscoito não, pão bisnaguinha E um chamito E a louca amassinha Olha, Breni Você tá aí, meu filho? Foi lá na cozinha, hein, velho? Ui, mano Eu só vou tampar meu nome aqui Marcha, marcha, marcha Não tava tampado Como é que tampa mesmo? E é um Oi, privacidade Chamito e Manga O Gagão tava fraco em controlador Cansadinho, hein, irmão? Caí num papo aqui de que o cara jogava bem Aquela coisa toda, né? E o Gagão aparentemente não Mostrou nenhum tipo de trabalho A mais do que deve ter sido mostrado aqui Calma Calma Do Lorde Ele é agora Ele é agora Ele é agora, senhor Sonho com você O que você sonhou? Olha o que eu te mandei aí no Discord, safado Deixa eu ver, Lorde Será que esse aqui é o Lorde? Foto de Foto de um maluco com a Toca na cabeça Não, Lorde não seria esse cara aqui não, velho Puta que pariu, Lorde Você nem esse cara aqui com a foto no Discord Com a cara tampada igual um Não, Lorde não faria isso aqui não Ô, Lorde, que foto é essa aqui no Discord do Lorde, mano? Que porra é essa, velho? Ô, pessoal O que vocês acham do Discord do Lorde ser assim, velho? Olha a foto que ele tá usando no Discord aqui Vou ter que vazar, viu, Lorde? Você me perdoa O que é isso, Lorde? O que é isso, irmão? Esse é o que? O Central C? Ué, o Lorde eu acho que ele Entrou pro meio da música, né? O cara virou um cara mais gangsta Alguma parada assim Que porra é essa, Lorde? Tinha travado, tinha travado tudo Ai, moleque Ficou malado, ficou malado, Lorde Tô usando uma foto de um Noia que eu achei Olha aí Certo, irmão Certo Não está errado, não, velho Não está errado Só que aí se a gente puxa aqui Às 3h58 da manhã Um lobby fechado entre eu, Caio Gagadas, Lorde E mais um O tempo pra gente começar a achar a partida Sobe de 3 minutos pra 8 8 8? 8, se você Tá sendo gente fina ainda Errada que acredita, mano Tá com o Soninho Tá com o Soninho também, ó Ô, Gagadas Ô, esse horário tu nem dorme Não Eu durmo Mas eu tô de boa Ô, nada Ô, não Eu tô de boa não, hein, mano O Soninho já bateu Soar, caralho Manda seu endereço aí, Coringado Vou te mandar uma meia de presente de aniversário Ô, mano Eu vou te mandar assim Ai, manda o endereço pra ele Pra você ver Cuidado com a vida, mano Cuidado onde você pisa, mano Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui Pra tá ajudando o meu time, véi Acho que eu vou fazer uma smokezinha, mano E aí, ô, jogador 4 Deixa eu fazer a jet, então Deixa eu fazer a jet, pode? Pode ser, pai Mas aí vai faltar o iniciador, não vai, não? Aí ele faz, pô E o smoke? Aí é, pai Faz o smoke, então, sem iniciador, véi Acho que é melhor Putz, mano Ficamos sem smoke e sem iniciador Tudo por conta que o Gagadas e o Coringadas Quis fazer dois duelistas Olha o problema Ué, é a dupla infalível, fi Nunca perdeu Bebeto e Romário Ninguém quer te ver, não Então eu vou deixar vocês verem o jogo aí Fica olhando aí Só força, então Fica assim, então Me paga, Vitor, meu, Pix de 30, que Pix Que Pix? Deixa eu fazer uma pergunta aqui da escola TCC Manda aí Você corta cabelo em casa ou você vai pro lugar? Eu corto cabelo em casa Você corta cabelo fora? Fora Corta cabelo fora, acredito que eu pense que eu... Mano, se for parar pra pensar, eu não sei nem quanto tempo tem que eu não vou num salão cortar cabelo, hein, véi Eu prefiro, viado, acredita? Porque no salão tem o trem de lavar o cabelo Ah, mas se bem que você tá em casa também, né? Ah, mas normalmente só corta e marcha, mano Tu... Tu... Vai pro salão, você faz, tipo Barba, cabelo Faz uma... Ué? Ué, dodge Ou não? Top, hein? Ué Não entendi isso aqui Já tira e dá até ali Agora puxa, já é tarde demais também É, o bom do salão é a resenha, né, mano? Tem que parar pra pensar isso também, né? É porque quando eu vou Eu corto o cabelo e faço a barba, entendeu? Que agora eu tenho Hum... Aí você passa um champuzinho Massagem capilar Não, é porque o cara faz a barba lá, fica da hora, pô Você já puxou, já? Porque que pra mim saiu do jogo Puxei não, olhei Meu jogo fechou, deixa eu abrir de novo Tá, demorou Caralho, o jogo caiu aí do nada, hein? O Coringa tem cara de depilar a virilha Que porra é essa, mano? Que porra é essa, velho? Pior que você leu ainda Mano, eu vou te falar, mano O salãozinho é da hora pela resenha Mas assim, eu acho que A última vez que eu fui num salão Que quem me apresentou Nem lembro quem foi, mano Era um salão em shopping, tá ligado? Irmão, salão você sai de lá Sentindo tipo assim O cara do momento O cara do momento Só que o salão ele tem Tipo assim, mano Você vai cortar Você já faz a unha Você vai fazendo a massagenzinha Aí você vai pro outro setor ali Que vai fazendo os poros da sua cara Abrir pra qualquer tipo de De Cravo, espinha Essas paradas assim, tá ligado? Hum Falei assim, irmão Pelo amor de Deus Quanto que vai ficar isso aqui? Foi 400 conto o corte, mano Juro por Deus Nunca mais eu fiz isso Mas assim, apesar de ter sido Uma experiência muito foda 400 conto o corte de cabelo Incluso toda essa experiência, né? É louco, filho Todo dia sai um malandro Todo dia sai um malandro Outro tarde de casa É embaçado, hein, velho É Porque 400 reais Isso é louco 400 reais, mano É uma cadeirinha maravilhosa Você vem aqui O cara já vem Como posso te ajudar Aí vem outro aqui na sua mão Aqui, ó Fica fazendo a massagenzinha Aí vem se sua unha Tá parada, conserta Toda aquela estrutura Do nada, casa cai 400 conto, toma Viado, eu 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 pago Pra fazer a barba e o cabelo Eu pago 120 Toda vez que eu vou lá 120 Aí o cara faz a barba terapia Aí o cara lava o cabelo 120 120 o corte? Não O corte é 70 Se eu não me engano Cara, os cortes hoje em dia Já dá aquela upada, né, mano? Antigamente eu lembro que o corte era 15 30 Eu pago 120 120, filho Mas fica top, né? O cara já sabe como é que corta meu cabelo Aquelas crocâncias todas É, tem isso Que saudade que eu tinha De pagar 20 conto Que saudade É louco Nem sei o que que é isso, mas Você já recebeu a mensagem do seu barbeiro Falando tipo assim Mano Vi que cortou o cabelo Eu nunca Quando Quando eu era de um barbeiro antigo Ele viu que eu cortei em outro lugar Ele ficava reagindo nos stories do meu corte de cabelo Ele reagia, viado Ele colocava um olhinho Caralho, não te falar, hein, galera Quando você corta o cabelo com outro cara Sem ser o seu barbeiro A mensagem vem Quem é, mano? Fiz alguma coisa? Não gostou de algo? Você vai falar o que, mano? Eu mudei porque você tinha me dado